O jovem chegou ao fórum acompanhado por policiais civis. A mãe do garoto chegou em seguida. Enquanto eles aguardavam o promotor, bem perto dali, familiares e amigos de Igor Marcos Cesário percorriam as ruas da cidade em cortejo até o cemitério municipal. A pedido da irmã da vítima, nós não filmamos o sepultamento. O adolescente de 14 anos matou o padrasto com uma facada certeira no coração. O crime aconteceu perto da casa onde a vítima morava, com o garoto e a mãe dele. A cidade está chocada. Fica triste em ouvir um caso com a mãe. Fica, fica, né? Mundo triste, né? Yara, tia do jovem, conversou comigo e contou que não ficou surpresa com a atitude do sobrinho. Não me surpreendeu não por causa desse desenho dele com 7 anos. Eu como professora, eu sei que isso não é normal. Aliás, não precisa dizer que ninguém se é professor, não. Você vê uma criança com 7 anos desenhar um boneco, um revólver, outro na frente que ele vai matar. Desenhar um caixão embaixo. No fórum, o adolescente foi interrogado por cerca de uma hora. De acordo com o promotor que investiga o caso, o jovem confessou o crime. E durante a maior parte da conversa, não mostrou arrependimento. É triste a gente ver um menino de 14 anos que acabou de cometer um assassinato e disse que não se arrepende. É evidente que ele, para chegar a esse ponto, também sofreu. Claro que isso não justifica o assassinato. O que a gente percebe é a falha na estruturação da família. É sempre isso que leva a tragédias como essa. No final do depoimento, o adolescente surpreendeu o promotor. Eu vi que ele chorou. E isso, para mim, já foi muito importante. Porque demonstrou que ele tem um sentimento. Estava muito frio no começo, mas no final ele já estava chorando e era de emoção. Agora, nada justifica o que ele fez. Eu falei isso para ele. Inclusive, evidentemente, que cometer um delito tem que ser julgado e tem que ser punido. Acho que jamais faz parte da educação a gente tratar desses casos com o rigor que eles merecem. O promotor já fez o pedido à justiça para a internação provisória do garoto. Ele deve ser transferido para o centro socioeducativo em Divinópolis, onde deve ficar por, no máximo, três anos. A mãe do adolescente ficou desesperada com a decisão do Ministério Público. Tirou o meu filho de minha boca. A mãe do adolescente precisa de mim.